Receber o diagnóstico de um câncer não é fácil. A doença assusta e nesse momento é fundamental ter apoio e suporte da família e também realizar o tratamento de maneira adequada. Em Ponte Nova, o Hospital Nossa Senhora das Dores faz o atendimento de pacientes de toda a região através do Instituto de Oncologia Miguel Bartolomeu. Nós atendemos uma micro região de 21 municípios, com um total de quase 300 mil habitantes. Fazemos o tratamento oncológico clínico de uma forma geral, de todos os tumores e também as especialidades cirúrgicas. Hoje nós temos a autonomia de atender todas as especialidades cirúrgicas que compõem o sistema de oncologia. Nós fazemos de consultas oncológicas quase 6 mil consultas ao ano. Estamos com cerca de 400 pacientes em tratamento específico, fora os pacientes que estão em controle. E fazemos uma média de mais de 300 procedimentos de quimioterapia mensal. O Instituto é credenciado como Unidade de Alta Complexidade de Oncologia, o NACOM, e oferece atendimento amplo, tratando diferentes tipos de tumores, o que é um grande benefício para a cidade e para a região, já que os pacientes não precisam se deslocar para municípios mais distantes. Atualmente nós não precisamos encaminhar paciente para nenhuma especialidade cirúrgica fora de Ponte Nova. E com relação à parte clínica, nós fazemos o tratamento de todos os tipos de tumores sólidos que existem, a exceção dos tumores hematológicos, esses sim são encaminhados para outros serviços, é a única exceção. A dona Aparecida realizou a quinta sessão de quimioterapia. Ela e o filho, moradores de Barra Longa, pensaram que seria necessário fazer o tratamento em outro estado, mas encontraram tudo o que precisavam no Instituto de Oncologia Miguel Bartolomeu. Eu até fiquei surpresa, porque eu já tive que acompanhar até minha mãe no passado, em outras localidades, né? E quando eu vi aqui, que eu fui transferida para cá, que eu já fui operada aqui e já fui encaminhada. Então foi muito rápido, eu achei ótimo, sabe? Porque a gente estava até preocupada em procurar atendimento fora, né? Como minha mãe já disse, eu estava até tentando ver transferência para ela antes dela iniciar o tratamento, não botando fé aqui, pelo fato de ser até um instituto novo, esse tipo de coisa, tentando transferência para ela até ir para Barretos. Mas depois que a gente teve o acompanhamento aqui, que exame é de imediato, atendimento é muito prestativo, fator de alimentação, acompanhamento, assessoria no geral, aí não teve sombra de dúvida. Permanecemos aqui, continuamos aqui e é excelente. Não tem o que reclamar, não. Saulo, que acompanha o tratamento da mãe, destaca a agilidade com que o atendimento é realizado. Já tem cerca de um mês que ela já vem sendo acompanhada com o médico, ou seja, já tem um mês que eu estou aqui acompanhando ela e a gente só tem a agradecer mesmo a agilidade no atendimento, agradecer também a atenção das meninas que estão sempre com paciência explicando tudo, trazendo todas as informações, esclarecendo dúvidas. A dona Ione está em tratamento pela segunda vez. Ela segue com a quimioterapia até janeiro e depois vai realizar uma cirurgia. Ela destaca o cuidado da equipe no atendimento aos pacientes. Todos que estão aqui são muito bem tratados, tanto desde as meninas da limpeza, até as meninas que trabalham aqui, os médicos, as meninas que atendem a gente lá dentro. Graças a Deus não posso reclamar, o tratamento é ótimo, os médicos todos são carinhosos. O caso da dona Ione é um câncer de mama, que é um dos mais comuns entre as mulheres e um dos tipos de tumores mais recorrentes entre os atendimentos do Instituto de Oncologia do Hospital Nossa Senhora das Dores. O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres, também é o câncer que mais causa mortalidade. A cada ano nós temos 60 mil novos casos de câncer de mama. O pico de incidência nas mulheres é 55 anos, de modo que o seu diagnóstico é feito através do autoexame, mamografia, rotineiramente. O Instituto de Oncologia passou por uma reforma e ampliação recentemente. O espaço é climatizado e é possível realizar o atendimento de até 20 pacientes ao mesmo tempo. De uma forma geral, a gente consegue atender ao mesmo tempo 20 pacientes. Eu posso dobrar ou até triplicar esse número de pacientes ao mesmo dia, dependendo da duração. A gente vai agendando esses pacientes ao longo do dia, enquanto a gente libera um, a gente coloca um outro paciente e a gente segue o tratamento. Hoje, a gente realiza em torno de 15 a 30 quimioterapias por dia, de segunda a sexta-feira. Mas a gente tem uma capacidade de atender um número bem maior de pacientes, que é o que a gente espera que vai acontecer ao longo dos próximos anos. O tempo de tratamento e das sessões varia de acordo com o caso. Alguns podem durar minutos e outros podem durar dias. Nessas situações, o paciente precisa ficar internado para realizar as sessões. A oncologia é bem individualizada. O tratamento, como um todo, é totalmente individualizado para cada paciente. Ele é pensado para cada paciente. Então, o tempo vai depender muito. Depende do estágio da doença, depende do tipo de tumor, depende do tipo de tratamento. Então, hoje eu posso te falar que a gente tem um tratamento que pode durar minutos, que são, às vezes, injeções e o paciente é liberado. Quimioterapias, que a gente fala de curta, média e longa duração. As curtas são de 30 minutos a 1 hora. A gente tem as de média duração, que podem durar até 4 horas. As de longa duração podem durar o dia inteiro e até alguns dias, que é o que a gente fala de infusão contínua, que esse paciente precisa ficar internado para receber essa medicação durante todo o dia, ao longo de 3, 4 dias, dependendo do tipo de tratamento proposto. O atendimento no setor é feito por uma equipe multidisciplinar, que conta com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, entre outros profissionais. Isso proporciona um cuidado com o paciente, que vai muito além do momento em que ele está no hospital realizando o tratamento. Quando o paciente chega aqui para o primeiro tratamento, ele vai passar no médico, que é a porta de entrada dele, o cirurgião ou o clínico. E a partir daí, a gente entra com o restante da equipe multidisciplinar. Então, ele é atendido pela equipe de enfermagem, que vai explicar todo o processo do tratamento em si, da infusão da medicação, como que será esse processo para ele. E também é atendido pela psicologia, pelo serviço de assistência social, pela nutricionista e também tem atenção total da equipe farmacêutica, que é uma parte extremamente importante dentro do processo, pela questão da manipulação das medicações. A expectativa para o ano de 2020 é grande, já que o Instituto de Oncologia Miguel Bartolomeu pretende ampliar o atendimento, implementando o tratamento de radioterapia. A gente espera que, em torno de sete a oito meses, esse serviço esteja funcionando. E se isso acontecer, a população de Ponte Nova também vai ser autossuficiente em todos os serviços de oncologia. A gente não vai precisar encaminhar pacientes para nenhum outro lugar para fazer nenhum tipo de tratamento. Além de a gente ganhar um outro patamar de complexidade no tratamento de oncologia. A nossa macro, a nossa micro região vai se tornar uma referência em oncologia no Estado e até no Brasil. A possibilidade é que nós possamos comprar um aparelho dos mais modernos possíveis.